Atenção! O programa Arrasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem moxena, palavras de baixo calão, piadas rumos e humor no destino. Tirem as crianças da sala! O programa Arrasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Isento de notícias. Desconstruídos, tradicionais, sensíveis, durões ou apenas mais uma tropa de bovinos buscando encantar e agradar com bordões melíferos e zumbaias na esperança de sarar uma xotrilha. No Arrasta News de hoje trataremos dessa cultura de peralviros embasbacados, raparigas de concepções e expectativas estrambóticas, dissimulação, joguetes, picaretagens de alienistas mequetrefs e uma pletora de oportunistas que se propõe a integrar o juvenil na categoria alfa do alfabeto grego no reino da leivosia e da sassaricagem. No Arrasta News de hoje, cultura da gadeagem. A cultura da gadeagem é uma cultura andro-enganadora. É uma cultura de peitoral estufado, clareamento anal, ritmos galerosos, cartão de crédito estourado, o Tinder Gold ali logado eternamente em Santa Catarina. Aquele nariz dele, latejando, jogando foguinho no DM das raparigas, tomando tadalafila como se fosse MM. Desde os tempos mais primórdios, quando a primeira mulher caiu na raparigagem, o homem a seguiu na gadeagem e, para justificar-se perante o Altíssimo, procedeu à primeira bigodagem. Desde então, a história entre gados e raparigas tem sido marcada pela presença de ressentimento, apontação de dedo, labuta e expiação e uma dívida com um preço que não tem credor capaz de cobrir, até que o próprio Altíssimo precisa meter a mão ele mesmo e redimir o gênero Eva, criando a serva perfeita do Senhor, a quem coroa como rainha do céu. E saindo dela, ele mesmo como filho, a oferecer-se a falta de mercê de toda uma malta de bandoleiros bovinos e, assim, estabelecer um caminho de volta para casa, para toda a raça humana. Muito tempo se passou desde esta queda e retificação, mas velhas histórias, conquanto muito certas e muito verdadeiras, costumam perder o brilho aos olhos da humanidade, um tipo corna e cruel, cuja curiosidade e devoção teima em oscilar entre o sagrado e o bigode do pecado. Aos trancos, barrancos e tropeços no frango, gados e raparigas se organizaram em uma forma de cooperação em que a proteção da Última implicava na primazia do Primeiro em um mundo sempre oscilar entre o razoavelmente bom e o hostil. Neste arranjo, a gadeagem do homem é uma força que vai atrás, realiza, desbrava, coloniza e a autocontenção da raparigagem é a força que direciona esses esforços através de sua maior arma, o não. Ah, então você acha que é importante o suficiente para ter uma rastinha e, de repente, até ter mais dessa tua cara de tabaco no mundo? Não, hoje não. Pois é, senhoras e senhores, na cultura da gadeagem, invariavelmente, os esforços esforçosos de Carlos Magno ou de Júlio César eventualmente podem esvair-se como espumas ao vento no não de alguma rapariga já defunta. A modernidade veio trazendo uma ascensão no modo de vida. A sobrevivência ficou mais fácil. As contingências e arranjos sociais que se sedimentaram através dos séculos neste pedaço de mundo possibilitaram o florescimento e a manifestação de coisas como a liberdade individual e até mesmo uma ideia básica de igualdade perante a lei, mesmo que ao menos como promessa. Não me entendam mal. A primazia do homem como o mantenedor da ordem, na qual a gente pode ter esses devaneios poéticos, criar figuras de linguagem e reclamar como direito, ainda é o caso por todo o mundo. Nas torres elétricas, na siderurgia, nos exércitos, polícias, torneios mecânicos, nas cadeias, nos esgotos, nos trilhos de trem, na pesca sinistra do Alasca, do caranguejo e todas essas coisas nas quais gados e raparigas não pensam quando estão adotando um shih tzu ou comprando passagem para ir passar o Reveillon em pipa, estão lá uma maioria esmagadora de homens. É meio que assim, né, meu irmão? Começa a ter ar-condicionado no escritório, aí as raparigas branquelas americanas querem se juntar à força de trabalho, ter uma vida independentona, né? Você vê essas reclamações de lacradora de desigualdade só nesses trabalhos que o top 1% tem, né? Tipo o CEO de empresa, né? E com o advento da pílula, uma nova possibilidade de transferência e evasão de responsabilidade introduzir um elemento de caos a esta sopa já azeda de relações humanas. Esta mudança nas condições cósmicas das raparigas mudou a raparigagem e a gadeagem de maneira nunca dante vista na história. A revolução sexual trouxe a escravocetização do homem, gado demais, que agora passa a tentar se morfar para agradar uma rapariga tanto mais ressentida quanto mais o mundo lhe passa a mão na cabeça. E diz, sim, vai lá amiga, você pode, você vai resolver os problemas do mundo. Desculpa pro seu homem, manda uma olho pelada aí. Que nem os migos. Aí tá lá, né? A criatura falando a mais pura groselha, vendendo o pack do pezinho, ou se for a nova mulher 2.0, o pack do pintinho, sucesso total numa capistão. Das mais escolhas que eu já fiz na vida, a de estudar música numa faculdade americana foi a que mais me trouxe lições valiosas acerca da cultura da gadeagem. Pra quem não sabe, faculdade de música é um bando de homens. A maior parte fica ali assistindo o vídeo de Victor Uten no YouTube, uma parte fica tentando ser o gatinho da vez, né? O que na minha época significava imitar o John Mayer, né? E no meio disso tudo, tinha uma minoria de mulheres. Verdade seja dita, a proporção até que tinha melhorado na minha época. Mas ainda assim, 70% cueca, 30% calcinha. Desses 30%, eu vou chutar no olhômetro ali, na memória, que 1% era de gente realmente competente. Umas pianistas asiáticas ali, sinistras, né? Forjada na disciplina do ódio, né? Estilo pai meio, vai! Aí tem um par de saxofonistas boas, né? Meia dúzia de baterista e baixista. E o resto, meu amigo? O resto era cantora. E o que é que a cantora faz? Normalmente faz merda. É um negócio impressionante, assim. Realmente, havia umas moças muito talentosas, até do ponto de vista técnico, tá? Verdade seja dita, justiça seja feita. Mas, quando juntava esse material humano com um bando de gado demais, que resolveu tentar a sorte em música, puta que o pariu, meu amigo. O principal problema é que faltava aquilo que eu sempre vi falando, que é o tal do feedback negativo, né? Qualquer ideia ruim que uma mina tivesse, meu amigo, ela conseguia em 5 minutos um grupo de gado demais, disposto a ensaiar e tocar com ela. Boa parte dos caras tocavam razoavelmente bem. Óbvio, né? Tem o top 1%, mas até os medíocres tocavam razoavelmente bem. Então, as ideias mais estapafúridas e zoadas da face do planeta, ideia que se qualquer cara chegasse pra um brother, o brother ia rir na cara dele e com razão, terminavam essas ideias aí se manifestando e vindo à luz em recitais e gravações. Não tinha ninguém, porra, ninguém pra dizer pra mina que o negócio tava ridículo. Eu juro a você, cara. Conheci uma menina que escrevia umas músicas nada a ver, assim. E como a voz dela era uma meadeira danada, ela colocava um pedal de efeitos, assim, que a voz dela ficava parecendo a voz da Galadriel, quando ela é tentada pelo anel, lá. Era um negócio horroroso, meu amigo. Mas, mas, ela era o quê? Ela era uma loirinha, inglesinha, adepta do amor livre. Então, ninguém dizia nada. Gado, meu amigo. Gastou os preciosos anos da juventude dela ali se iludindo com um talento que não tinha e que também não recebeu o feedback negativo necessário pra se reorientar. Meu amigo, primeiro dia de faculdade que eu fui, que eu fui tocar, tava com uma bolha na mão, assim, e as minhas unhas tavam, tavam grandes, né? Quando eu toquei, assim, que, que minha unha resvalou na tecla, tipo, o professor disse, meu filho, corta suas unhas, vai, porque, tipo, você tá parecendo um gato. Tá soando igual um gato. Ô, porra, meu irmão. O feedback negativo é necessário pro cara se reorientar, né? E eu fico pensando também na manada ligada, que perderam ali preciosas horas de prática, de vida espiritual, né? De ajudar um mendigo ali na rua pra ficar mendigando a tensão. Obviamente, eu não era a única pessoa a observar esse fenômeno. E, com o passar do tempo, eu vi que outros já tinham se ocupado disso e chegado a algumas conclusões sobre o problema. Então, eu preciso explicar um negócio aqui pra dar um contexto. Até dar aquela minha bolha na mão. Quando eu me mudei pra cá pros Estados Unidos, eu tive um contratempo que gerou um isolamento pra mim, né? Eu demorei uns dois meses pra pensar em socializar direito, porque a casa onde eu tava hospedado pegou fogo. Logo no dia que eu cheguei, assim, rolou um incêndio elétrico no segundo andar, eu tive que pular da escada de incêndio do terceiro andar, meu amigo. Bateu o instinto Peter Parker no rastão, assim. Eu pulei o terceiro, me agarrei no segundo andar, aí queimei minha mão, né? Fiquei com a bolha, caí no primeiro piso, queimei o pé, saí só com a calça do pijama na rua. Foi um pandemônio, velho. Então, meus primeiros dois meses foram correndo atrás de burocracia, né? Cheguei na faculdade, não tinha nem como provar que eu era eu. Aí fui correr atrás de refazer passaporte, o que, se você não vota como eu, puta que pariu, meu irmão, é um pardieiro, viu? E fui me matricular nas aulas, né? Praticar, essas coisas. Então, eu sabia de alguns brasileiros que estavam na mesma faculdade que eu, que tinham estudado na mesma escola que eu estudava em São Paulo. E deles, eu ainda não tinha encontrado nenhum. Daí, desde que um dia, eu tô andando na rua, e eu encontro com um amigo meu, quase irreconhecível, maluco, velho. Ele tava usando um lencinho na cabeça, sombra no olho, a mão cheia de anel. Ele não era assim, pô. Ele era um rapaz crente, um menino bom, evangélico, bem regrado, quando saiu do Brasil. Fiquei contente de encontrar o meu brother, mas eu sabia que tinha algo de estranho acontecendo. Papo vai, papo vem. Ele me contou que tinha virado promoter de balada e que ele tinha encontrado um método perfeito e infalível pra pegar a mulher. Gado. E aí, eu descobri um novo nível da gadeagem, que a gadeagem planejada é o gado que considera a gadeagem uma arte e que aqui se chama PUA, ou Pick-up Artist. Eu descobri que meus amigos, que estavam parecendo umas cartomantes ali, estavam se inspirando num cara chamado Mystery, que ensinava técnicas de sedução. Eu fiquei curioso e assisti um pouco do material, né? E lá, eu explicava coisas sobre as mulheres serem atraídas pela confiança e por uma percepção de valor alto, que hoje popularizou como VSM, né? E que o homem tem que emular o comportamento do macho alfa pra pelo menos fingir que tem esse valor. É muito bem bom. Basicamente, era um manual de manipulação e de cálculos psicológicos, né? Era um fake it till you make it. Só que como o investimento era em gadeagem, você nunca really made it, né? Você deixa ali uns proto-enzo e umas proto-valentina numa borracha e dá no pé antes que descubra que você não é tudo aquilo que fingiu ser, né? Então, era uma promessa de uma chance para o homem ordinário ali, não abençoado pela fortuna, de participar no Jardim de Delícias da Gadeagem. Então, esses penduricales, esses apetrechos que meus amigos estavam usando, esse negocinho de sombria no olho, chama-se Picoquen, que é basicamente você emular um pavão, né? Com um objeto que chame a atenção o suficiente pra provocar uma abertura de comunicação. Ah, esse é Neo aqui, né? Aquela coisinha, né? Uma vez aberta a comunicação, se eu não me engano, tinha umas três etapas, né? Era negação, conforto e sedução. Na negação, o cara meio que se comunicava, mas dava sinais de que não estava muito interessado, né? Ele dava em cima de uma amiga da mina, falava o suficiente pra ter uma conversa, mas não prestava atenção no que ela dizia, não entregava tudo de uma vez, pra menina ficar curiosa, o tal do mistério. Enfim, um negócio de uma baixeza, assim, de outro patamar. A segunda etapa era a etapa do conforto, que é quando você arrasta a mina pra algum lugar mais privado. Sei lá, vamos fumar um cigarro, né? E aí, o cara ia lendo a linguagem corporal, e se a mina tocava nele, como ela se sentava, qual a posição das pernas, a orientação do pescoço. Tudo isso, meu amigo, com essa parte resolvida, o cara passar finalmente pra terceira parte, que era a da sedução, na que o cara, né, partia pra tentar pegar a mina ou não. Tudo isso tinha que acontecer com um certo tempo, né? Pra que a menina sentisse como se fosse algo que não estava programado, que não era esse o objetivo. Ah, foi no fluxo. Não tem fluxo, né, porra? Ou seja, ela queria fazer a coisa de maneira que ela não sentisse que ela era uma rapariga. Então, se corresse logo pro conforto e ficasse muito tempo lá, tinha o risco de ficar na tal zona de amizade. Se fosse direto pra sedução, ficava muito na cara, e ou a mina se afastava, ou se você pegasse, podia rolar um negócio de buyer's remorse, né? A menina, tipo, fica com vergonha depois e meio que dá o ghost no cara. Se o cara negasse demais também, a conversa não fluía. Ou seja, era cálculo em cima de cálculo, meu amigo. Cálculo da posição das clavículas que se juntavam, e é uma muita engabelação e mentira. Tudo isso pra quê? Pra sabuchal, uma cocotinha? Gado demais, né? E também, pra caso desse errado, o vendedor da técnica te fazer mil perguntas pra te provar que, se não funcionou, foi você que se embaralhou ali na execução do ofício. Ou seja, além de gado de mina, o cara é trouxa de macho, né? Porra, meu irmão, o cara perder tempo e dinheiro com o cursinho de aprender a ser alfa é o fundo poço da gadeagem, né? Olha, meu filho, quantos alfas você acha que cabem no mundo? O cara que chega com esse papo pra você, ele tem uma outra letra do alfabeto grego pra ele, que é o pi. O pi de picareta. O cara que tá te ensinando, ele quer o teu bem ou ele quer a tua atenção e o teu dinheiro? Mas veja, eu só posso culpar esse cara até um certo ponto. As técnicas funcionavam com um grau bem razoável de probabilidade. E é isso que o homem faz, né, velho? Aí você dá um problema pro cara, o cara vai lá, observa, usa a cabeça e resolve. E de repente, vende no marketing digital. Entendo, eu entendo. Mas o lance de funcionar mostrava que tinha algo de muito errado no funcionamento da mulherada e no imaginário delas também, produzindo um movimento análogo ao que a pornografia faz com os caras, né? É um divórcio e uma desconexão completa com a realidade. Você vai ver o que essas raparigas lêem aí, né? Quando lê, né? Ou o que elas assistem é vampirinho que brilha de um lado, do outro é um milionário lindo, gostoso, e poderoso que vai lá e vai descer a porrada nela, mas de uma maneira sexy, né? Aí, é a rapariga espiritual indiana escrevendo poeminha de quinta categoria, basicamente falando que elas são deusas, que elas são a natureza. É terapeuta dizendo que ela é muito merecedora de uma vida feliz, criando uma sensação de que elas têm o direito de fazer o mundo parar pra que elas possam processar tudo o que já aconteceu de ruim na vida delas, se curar, se amar do jeito que elas são. Porque elas são o bastante. E aí, meu amigo, vem uma manada de bovinos pra reafirmar todo esse papo furado. Isso é um papo furado, cara. No século XIX, meu amigo, Flaubert já mostrava ali em Emma Bovary uma realidade psicológica muito comum, porra. Toda rapariga parva e mediu que cresce merecedora de um grande amor excitante e ardente com um parceiro incrível. Emma Bovary, porra, foi a jaia da loucura pra viver essa mentira, né? Traiu o marido que amava ela, né? Gastou todo o dinheiro dele. Caiu nas conversas mais canalha e cretina possível, né? Com a do Rodolphe Boulanger, que era basicamente um pick-up artist do século XIX. E ela termina lá no suicídio, né? Você pega os personagens masculinos desse romance, velho, e todos eles são gado demais. Tem o gado ingênuo, né? Que é o marido, o Charles. Tem o gado pua canalha, que é o Rodolphe. Tem o gado medíocre, que é o Leon, né? Que, porra, ele até gosta dela, né? Mas depois de pegar ela várias vezes e ver a quantidade de red flag da mina, ele resolve cair fora, né? É o ficante moderno, é Brascuba, né? É a situação da maioria dos gados de hoje. Então, a estrutura desses personagens, ela persiste, né? E a ela se adicionam uma gama de imagens de redes sociais, né? É filmeco, livreco, e dos retalhos dessas sugestões demoníacas, termina por montar-se um Frankenstein de sedução em máquinas de propaganda cada vez mais refinada pelo mundo do Big Data. O grande Leviatã, que não é bobo nem sábio, vulgar de lousa, nada nessas turvas águas em busca de novas presas, de maneira que o político moderno da democracia liberal pós-sufrágio é também um sedutor de raparigas cada vez mais alheias à realidade, oferecendo o seu controle social como maneira de absorver os problemas gerados pela revolução sexual e como alternativa à desestruturação familiar, à medida em que comporta-se também como um gado ingênuo que passa leis que cada vez mais transformam em uma armadilha de deveres cada vez mais assimétricos o que um dia já foi considerado o sacramento do matrimônio, transformando o homem comum de cidadão assim, morfando-se para conseguir migrares de afeto, abdicando de suas virtudes, de sua verdadeira liberdade e sentenciando a sociedade que seus antepassados levaram tanto tempo para criar a degenerar através da libidinagem e da concupiscência em um reino putanheiro e cretino em que a gadeagem termina por servir a bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o nosso Troféu Bigodagem de hoje é um troféu mitológico que volta aos tempos mais primórdios, quando deuses e humanos tomavam parte na gadeagem e na raparigagem. Ele vai para ninguém menos que Páris, príncipe de Troia. Tudo começa com o casamento dos pais de Aquiles, Peleu e Tétis. Geraldo Olimpo foi convidada menos uma rapariga tão encrequeira quanto imortal, Éres, a discórdia. Vingativa como uma rapariga do signo de escorpião, ela joga uma maçã dourada entre os convidados e na maçã a inscrição A MAIS BELA. E óbvio que as três maiores raparigas da festa, cada uma achou que a maçã era pra si. E aí, você veja que nem mesmo toda a sabedoria de Atena foi suficiente pra acalmar a raparigagem e tirar ela dessa cilada. Então aí começou a discussão pra ver quem era a MAIS BELA. Se era esposa de Zeus, Afrodite ou Atena. Zeus, gado demais, mas macaco velho de guerra, não quis pegar em bomba e mandou a mulherada pro Monte Ida, onde Pares estava ali cuidando de um rebanho de ovelhas. Incubido de decidir ele mesmo quem era a mais bela, a ele foram oferecidos presentes, aquela propina divina pra favorecer uma em detrimento das outras. Atena ofereceu a glória da vitória nas batalhas. Hera ofereceu poder e riquezas além da imaginação. Afrodite ofereceu a rapariga mais bela entre todas as raparigas. Pares, gado demais, mostrou que naquela época já valia a máxima gadeal do filósofo Piton e entre a glória bélica, poder e riqueza, fez as contas e chegou à conclusão de que já que todas essas coisas só eram perseguidas por conta da carne mijada, era melhor, ela garantia a melhor de todas e ao vencedor as batatas. Não é? E eis que aconteceu que a rapariga mais bela entre as raparigas era Helena, a esposa de Menelau, guerreiro glorioso, rei de Esparta. Essa aí tinha sido disputada por tanta gente, meu filho, que uma vez que ela escolheu se casar com Menelau, todos os outros pretendentes juraram defender a honra dela em guerra, se necessário. Caramba! Pois bem, ela tava lá feliz e tranquila com Menelau, que era muito mais moral e muito mais cheio de garba e elegância do que a versão escrota que Hollywood fez dele. É sério, meu irmão, eu fico pensando onde é que esses diretores de Hollywood vão buscar inspiração pra cagar um épico, pô? Como é que você caga um épico? Botaram Menelau ali, ó, parecendo o velho da lancha e a Gamenon parecendo o pastor Caio Fábio de Cosseleto ali, né? Francamente, né, meu irmão? De qualquer forma, o Peral vira o sedutor sob a proteção de Afrodite, convenceu a rapariga a irse com ele pra Troia e ela foi. Vejamos o resultado dessa escolha pela gadeagem. Uma guerra de 10 anos onde a Gamenon teve que sacrificar a própria filha pra iniciar a viagem. Uma praga danada pra cima dos gregos porque a Gamenon resolveu gadear a filha de um sacerdote de Apolo. Um massacre de gregos, velho, quando ele devolve a menina e pega a rapariga de Aquiles pra ele e Aquiles decide não lutar mais. A morte de Pátroco, melhor amigo de Aquiles. A morte de Aquiles. A morte de Heitor, irmão de Paris, porra. Pé de Família, Grande Guerreiro Troiano. Paris passa, meu amigo. Paris passa uma vergonha danada no duelo contra Menelau e Afrodite tem que ir lá salvar o rabo dele, né? Ulisses, coitado, porra. Ulisses tava feliz da vida casado com Penélope e teve que ir pra essa guerra de 10 anos, meu amigo. E ainda demorou mais 10 anos pra voltar pra casa e encontrar o quê? Um monte de gado urubuzando a mulher dele, né? A menina tem que ficar lá costurando, aí desfazer a costura a noite inteira porque ela só ia escolher um pretendente quando ela terminasse de costurar. Puta que o pariu, meu amigo. Escravizados. Morre Príamo, o rei, porra. Homem honrado, homem sinistro. A coitada da Cassandra é levada como escrava de Agamemnon e depois morre também. Agamemnon volta pra casa e é o quê? Assassinado pela rapariga da mulher que tá dando pro primo dele. E Paris morre também. Mata Aquiles com aquela frechinha dele lá com a ajuda de Apolo mas toma uma ele mesmo depois. E a rapariga Helena? O que acontece com ela? Volta com Menelau pra Esparta e a gente encontra ela lá na Odisseia. feliz da vida que nem um pinto no lixo apaixonada por Menelau novamente. Bom, a única coisa boa que sai disso aí além do épico homérico é que Enéas ao fugir de Troia vai terminar afundando Roma, né? Porque apesar de toda a gadeagem e raparigagem de homens e deuses há apenas um Deus e ele dispõe de todas essas coisas com providência para o bem dos que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Das tantas lições que podemos tirar disso daí eu gostaria de frisar a catástrofe que é não apenas para a vida individual humana mas para a saúde da polis quando a cultura da gadeagem se alastra para dentro da ordem política. Paris pode ter pago com a vida mas no balanço da carnificina da tragédia eu acho que dá para a gente dizer que ele saiu da evento. E mais importante outros muito melhores que ele pagaram o preço por sua gadeagem. Merece aqui o nosso troféu mitológico gado de ouro de bigodagem. Rasta o que tu acha de aliança de namoro aquelas prateadas é brega? Não é só brega com uma das coisas mais bovinas do planeta, né? O cara namora mulher gado. Rasta Arthur Duval presidente do Brasil o que acha? Eu acho que é fácil porque a gente é pobre. Rasta meu ex disse que sou gorda o que devo fazer? A regime, né filha? Como ser realista sem ser deprimido e como ser esperançoso sem ser iludido? Olha meu irmão esse negócio de realismo deprimir o cara isso aí é puro suco de groselha isso aí é coisa de ideologia você pega os caras que são realistas mesmo você pega um Aristóteles um Santo Tomás aqui no Cinto esses caras não tem desespero nenhum na escrita dele é os caras que tipo que querem subverter a ordem do real esses sim eles ficam miseráveis aí você pega lá esses Nietzsche esses Sartre da vida esses Freud aí é pura ideologia então assim se bater tiver batendo desespero em você tem alguma coisa errada Música 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 Música